Olá, melhores telespectadores da TV Juvial Linha Jovem. O vosso programa mais descontraído da TV já está no ar. Será que as pessoas sabem quantas estações climáticas tem em Angola? E você sabe? Não sabe? Então, bora lá saber! Quantas estações climáticas tem em Angola? O senhor sabe? Está apressado? Não, é só um minuto. Está o mesmo apressado. Isso é um bom galerbá. O senhor está cumprimentado? Sim, é bom dia, é bom dia. Quantas estações climáticas tem em Angola? Climáticas não, não. Estou ouvindo falar. Climas temperadas. Como é que é? Climas temperadas. A situação está mal. Vocês sabem quantas estações climáticas tem em Angola? Não, eu não. Não, você sim. Eu não quero. Você sim. Não, eu não quero. Não, não, não faço ideia. A situação está mal. Como é que chama-se? Madalena. Madalena, foi de espurguer? Não, não quero ser filmada. E agora? Você está a me filmar? Não me filma. Se azare. Quantas estações climáticas tem em Angola? Não me importa o que é que é isso. Verão e primavera. Verão e inverno. Primavera e inverno. Minha vida. Quatro. Quatro. Mas entendeu a pergunta? Que deselegante. Totalmente. Ah, me medo de andar de novo. Não estou a andar. Quantas estações climáticas tem em Angola? Seis. Seis meses. Ei, Jesus Christ of Nazareth. Vem cá, Rau. Agora está aí no microfone na rua. Está na TV Juvial. Sabe quantas estações climáticas tem em Angola? São dois, sim. Mas acho que nós aqui temos mais clima quente, né? Porque frio. Frio mesmo, só esperar tempo de frio. É complicado. Mais clima quente. Não apita ainda. Não fale da sua muda. Mocora para os gatos, vou fazer rumo. Só um minuto, chefe. Chefe. Um minuto só, chefe. Desculpa incomodar o chefe. Chefe, nós estamos só procurando saber das pessoas se quantas estações climáticas tem em Angola. O chefe sabe. Não sei, não. Não sabe quantos climas tem em Angola. Não ouviu falar do tempo de frio, do tempo de calor. Estação climática. Sim, 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 sim. Estou desvalizado nesse assunto. Ei, é nova. São três. Acho que são três, não? Em Angola existem três estações climáticas. Errou! Quais são? São a época seca, a época chuvosa e a época de frioca, assim. Hum, é verdade, moço. O clima em Angola tem duas estações. A estação das chuvas, período mais quente que ocorre entre os meses de outubro a abril. E a estação seca, Cacimbo, que corresponde ao período de maio a setembro. TV Juvial e a Jovem. Partiu!